Ok, ok, agora revelações exclusivas da Xuxa, com a Lisa Gomes. Para quando é o filme? Será que ela terá filme sobre sua vida? E quem foi o cantor que deu uma cantada nela? Por que ela não topou? Fábio Júnior, hein? Xuxa participou da pré-estreia do filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2, em São Paulo, e chegou com seu inseparável amigo Francisco. Muito especial fazer eventos como esse, né, para animar. Não, muito bom, muito bom, e tem aí já uma fila de adoção. Oi? Você educou todos nós, além dos nossos pais. Que bom que as pessoas aprenderam algumas coisas, uma delas é respeitar os animais. E eu sempre tive muito respeito, muito carinho, muito amor. Aliás, eu sempre digo que eu prefiro muito mais bicho do que algumas pessoas, né, as pessoas ficam meio chateadas quando eu falo isso, mas é verdade. Xuxa participou do Hora do Faro e fez inúmeras revelações, entre elas, sobre uma possível tentativa de Fábio Júnior de uma fé com a Rainha dos Baixinhos. Não! Fábio Júnior não? Não, teve uma tentativa. É? É, dele, para aproximação, porque eu ia ver sempre o show dele, fiquei meio assim... Senta no colo do Fabião. Não, não rolou. Não rolou. Fábio Júnior já deu em cima de você? Pois é, é verdade. É, já deu. É porque ele veio com uma lista de coisas, de pessoas que ele achava que eu tinha pego, né, E tinha ali, eu falei não, então, mas aconteceu, quase aconteceu. Ainda no programa Hora do Faro, Xuxa teve muitas surpresas e um encontro com a sósia holandesa Cécile Loren. Pela primeira vez, as duas se encontraram. Xuxa só conhecia Loren pelas redes sociais. Meu Deus, como ela é idêntica a você. Ela é muito idêntica, eu ficava olhando o estágio. Os anos 80, né, os anos 80, deixando claro, nossa, e ela ficou emocionada em me ver, ela ficou emocionada em estar ali do lado, coisa mais linda menina, cara. Eu conseguia me ver parecendo uma, como se fosse realmente uma volta no tempo. Ela com aquela roupa, o cabelo parecido, e ela é muito fã, né. Obrigada, Gustavo, parabéns. Aproveitamos para saber de Xuxa o que ela achou da atitude da apresentadora infantil Flavinha Cheirosa de gravar seu programa em um dos bufês que leva o nome da rainha. E ainda descer da nave, igual a Xuxa, no extinto show da Xuxa. Ela está descendo da nave da Xuxa e causou a maior polêmica. Chama-se Flavinha Cheirosa, tá sabendo? Tô sabendo que ela tá... Eu acho que as pessoas só imitam quem gosta, né. Eu só achei que faltou muita coisinha. Tipo assim, eu acho que tem outras coisas para a pessoa seguir do que descer da nave, ter aquilo ali, entendeu? Acho que faltou um pouquinho de imaginação para fazer outras coisas, mas confirmou que ela gostava, né. Cresceu comigo, então eu acho que isso é legal. Só acho que para fazer um programa precisava ter um pouquinho mais de imaginação, uma entrevista a mais. Eu entrevistei a Flavinha ontem e ela falou assim, por favor, eu preciso falar, eu preciso falar. Eu estava em um evento e ela falou, fala por favor para a Xuxa, que eu não quis de hipótese alguma imitá-la. Eu estou falando, é isso que eu estou falando, né. Parece, eu não a conheço, mas parece que é uma pessoa que admirava o trabalho. Então eu acho que ficou por assim, eu acho que... É, eu não acho que ninguém tem que ver como uma coisa, tipo assim, ela está usando. Eu acho que alguns fãs podem dizer, nossa, está usando a imagem, está usando... Não, eu acho que é um carinho. A gente só faz isso com quem é as pessoas que a gente gosta. Em primeira mão para o TV Fama, Xuxa revela que já recebeu inúmeros convites para contar sua história no cinema. Mas acha que ainda não é hora. Quando vamos ter um filme com a sua história? Não sei te dizer, mas tem muita gente querendo fazer. Eu só acho que a minha história tem ainda muita coisa para acontecer, né. Eu quero virar avó, que eu acho que vai ser a cereja da minha história, do meu bolo. E eu acho que tem que esperar um pouquinho, mas muitas pessoas já gostariam de fazer, achando que poderiam conversar sobre o assunto. Mas eu acho que a gente... Eu posso fazer um outro filme e esperar, de repente, esse outro filme sair, né. Vem aí mais uma edição do Dance Brasil. E Xuxa acabou nos revelando que já vetou um participante em edições passadas. A gente já vai gravar agora a abertura dia 22. Já mês que vem a gente já está estreando temporada 5. A abertura aqui em São Paulo. A abertura vai ser aqui no metrô. No metrô. No metrô. No metrô. Então, a gente pode estar lá no metrô também? Imagine pegar metrô com o SUS, já. Imagine pegar metrô com o SUS. Pois é, Gê. Você pegou o metrô? Já. Lá em Nova York. Primeira vez, gravei tudinho. De trem. Não, trem muitas vezes. Não, metrô. Trem muitas vezes. A minha vida inteira eu andava de trem. Mas é metrô, não. Aqui eu só fui andar lá. A gente vai fazer todo mundo entrando, saindo no metrô. Vai ser incrível. E o elenco foi bem escolhido, né? Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Vai ser difícil, viu? Você ajudou na escolha? Não. Eles só me mandam assim, tipo, estamos escolhendo essas pessoas. Você tem alguma coisa para dizer de não? Eu nunca... Eu acho que uma vez eu disse não. Não sei nem para quem, quem era. Mas eu normalmente, eu só digo, vai, vai, vai com Deus. Vai em frente, vamos ver, porque a gente tem que ver as agendas das pessoas, né? Xuxa participou do programa da Maísa e só rasgou elogios à jovem apresentadora. Ui, foi maravilhosa, Maísa. Foi maravilhosa. Que garota fantástica. Ela tem uma energia muito boa. Então, ela tem uma coisa de criança, madura e sincera demais. Então, dá vontade de a gente ficar ouvindo, falando. É muito bom. As grandes apresentadoras, né? Muito bom. Ela vai ser. A rainha aproveitou para falar de uma outra apresentadora. Eliana e Xuxa deram o que falar no encontro pra lá de divertido, com direito aos personagens da época do show da Xuxa. Bom, muito bom. A gente fez brincadeira. Tinha. Tinha dengue, tinha praga. Foi muito bom, muito bom. Teve até comida vegana. Saiu todas aquelas polêmicas, né? Ah, os apresentadores infantis, elas tinham risas. Acabou tudo isso. É, porque na verdade não dura, né, gente? Voltando à entrevista do programa Hora do Faro, Xuxa revelou que sofreu assédio ainda quando era menor de idade pelo diretor da TV Globo do programa Planeta dos Homens, de 1976 a 1982, quando ela tinha 16 anos de idade e era figurante da atração. Tinha muito esse negócio de teto de sofá, não tinha? Sim, porque antes de eu entrar na manchete, eu fui pra Globo ser figurante num programa chamado Planeta dos Homens. Eu fiz dois meses. Eu não fiz mais porque eu era menor, eu tinha 16 anos de idade e eu tinha que gravar toda segunda-feira. E aí eu fiz e o diretor, ele falava assim, no talkback, menor, vai sair comigo hoje? E aí eu fazia. Ele falava, pode ir pra casa. E aí eu fui pra casa. Isso aconteceu umas quatro vezes. Na quarta vez, ele tava na frente de todo mundo, ele de costas, ele olhou assim pra mim e fez Menor, vai sair comigo? Se não vai sair comigo, pode ir pra casa e não voltar mais. Eu fui e não voltei nunca mais. Se você não sabe cantar, 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 faça o lalá lá. Se você não tá afim de fazer o lalá lá, bate a palma. Se você não tá afim de bater palma, mexe o pé. Xuxa foi contratada pela Globo em 1986, quando tinha 16 anos, para comandar o show da Xuxa. Já em outro patamar, a apresentadora reencontrou o tal diretor que, no passado, fez a proposta do teste do sofá. E aí, quando eu entrei na Globo, tinha um sofá com três diretores. O Mário Lúcio sentado e disse, Xuxa, você pode escolher os diretores que você quiser. Quando eu olhei no meio, era esse diretor. O que queria fazer o teste do sofá com você? É, aí eu cheguei. Ai, como Deus é grande. Ô, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Ai, deixa eu só te contar, Rodrigo, o que eu fiz na hora. Ai, que delícia isso. Eu olhei, eu olhei pra esse diretor, assim, no meio, olhei pra ele e falei assim, um aqui, aqui, o diretor aqui. Eu falei, você pode perguntar meu nome? E ele fez, o que é isso, Xuxa? Eu falei, não, não, fala assim, qual é o seu nome? E aí, ele fez, você tá maluca? E aí, eu falei, tá bom, qual é o seu nome? Eu falei, a menor. Aí, ele fez assim, eu falei, pode sair. Peguei a mão dele e falei, você não vai ser meu diretor. Que delícia!